E aí, gente, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha, aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Gente, hoje é uma sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, são exatamente 4 horas e 25 minutos. Eu tava fazendo faxina, né, que hoje é dia de faxina na minha cozinha, e parei um minutinho, gente, pra gravar esse vídeo rapidinho pra vocês, e ele vai subir hoje mesmo. Pra falar de um assunto, que eu tô recebendo várias mensagens de pessoas, pessoas, não, mulheres, né, no meu canal a maioria são mulheres, né, dizendo que quer começar um negócio de quentinha, né, que tem vontade, porque adora cozinhar, ama cozinhar, só que tem medo, tem muito medo. Aí eu falei, então eu vou gravar um vídeo rapidinho sobre esse assunto. Então o vídeo de hoje vai ser esse, espero que vocês gostem. Se, ó, já vai deixando bastante like, tá bom? Bastante comentário, se inscreva no canal quem não for inscrito. E muito obrigada por essas pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigada mesmo, de coração. Tô muito feliz com vocês, tá? Queria agradecer também as mensagens que vocês deixam, gente, que são mensagens de carinho, de apoio, sabe? Que deixam meu coração bem aquecido, não só o meu coração, mas o coração de muita gente que assiste o canal, né? Que se identificam, que serve pra todo mundo também, entendeu? Então muito obrigada pelas mensagens, tá? Já falei tudo, né? Então, bora pro vídeo! Então, gente, como eu tava falando, eu recebo várias mensagens todos os dias de mulheres falando que quer abrir um negócio de quentinha, né? Que gosta de cozinhar, ama cozinhar, não é? Muitas não estão satisfeitas no seu trabalho, é que trabalham de cozinheira também em algumas empresas aí, mas não tá satisfeita, quer abrir seu próprio negócio, que o seu sonho é abrir seu próprio negócio, só que tem medo, não é? Que não sabe como é que vai ser, não sabe por onde começar, tem medo de dar errado e perder seu emprego e depois ficar sem nada. Gente, eu não sou nem uma expert nesse assunto, sabe? Mas eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, entendeu? Da minha humilde experiência e falar pra vocês sobre essa questão do medo. Medo, gente, dá e passa. Entendeu? Medo é uma coisa que é um sentimento, se você deixar, ele toma conta de você e ele te paralisa. Ele não deixa você fazer mais nada. Medo todo mundo tem, gente. Vocês acham que eu não fiquei com medo quando eu resolvi abrir meu próprio negócio? Eu trabalhava também de carteira assinada, tudo certinho, entendeu? Depois, num outro vídeo, eu vou contar como que eu comecei, entendeu? E eu trabalhava de carteira assinada e resolvi simplesmente abrir meu próprio negócio. E eu também tive medo e muito medo. Então, gente, deixa eu falar com vocês. Vai com medo, entendeu? Não tenha medo. Bota o medo de lado, mete as caras e vai. Eu vou contar pra vocês uma história rapidinho. Pra quem não sabe, eu faço academia, né? Porque pra gente encarar o desafio do dia a dia, né? O desafio da vida, gente, que não é fácil. Porque a vida não passa a mão na nossa cabeça. A gente tem que fazer exercício, né? Então, eu gosto de fazer cardio, né? Aí a minha filha me chamava. Mãe, bora fazer esteira. Eu falei, não, não vou não, porque eu não gosto de esteira. Não gosto de esteira. Eu sempre falava que não gostava de esteira. Mas era mentira, gente. Eu não ia fazer esteira. Por quê? Porque eu tinha medo da esteira. Tinha medo de me estabacar lá, sabe? Cair, fazer feio. E eu tinha medo. Até que um dia, eu fui pra academia sozinha, né? E quando eu cheguei lá, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um cardio e vai ser na esteira hoje. Aí subi na esteira, né? A gente não sabia nem ligar a esteira. Aí mandei mensagem pra minha filha. Carol, olha, eu tô aqui na esteira. Ela nem sabia que eu tava na academia, gente. Eu tô aqui na esteira e não sei como é que liga. Como é que bota esse negócio pra andar aqui. E ela riu muito da minha cara, gente. Ela, mãe, tem um botãozinho verde aí. A senhora aperta nesse botãozinho. Aí eu fui lá e apertei, né? Ela começou a girar, né? Aí eu vi que tinha duas setinhas lá. Pra subir e pra descer. Aí comecei a apertar a setinha lá, né? E ela foi andando, foi andando, foi andando, né? E daí eu já queria correr. Aí o que que eu fiz? Comecei a correr me segurando ali na frente. Que parecia uma pata choca, gente. Eu correndo. Você tinha que ver. Gente do céu. E todo mundo olhando pra minha cara. E eu correndo. Me segurando ali. Por quê? Porque eu tinha muito medo, né? Aí eu fui perdendo medo. Aí eu soltei uma mão e fiquei correndo com a mão só. Entendeu? Aí depois soltei a outra mão e vi que eu tava segura, que dava pra eu ir. Aí eu fui, perdi o medo e comecei a correr, gente. E hoje corro de boa na esteira sem medo nenhum. Então é isso, gente. Tem medo? Vai com medo. Entendeu? Encaro o medo porque você só vai perder o medo a partir do momento que você encarar. Gente, é assim, olha. Se você vai tomar uma decisão pra qualquer coisa na sua vida, ou pra abrir um negócio, ou pra... Seja lá o que for. Você só vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado fazendo. Tentando. 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 Por quê? O que pode acontecer? Ou vai dar certo, muito certo, ou vai dar errado. E você só vai descobrir isso, gente. Tentando. Fazendo. Não tem jeito. Não tem como você saber. Você vai ter que ir lá, meter as caras, entendeu? Encarar e fazer. Porque o erro, gente, faz parte do nosso aprendizado. Nós precisamos do erro pra gente poder aprender. Você erra hoje. Você aprende. Aí amanhã você já faz diferente. Amanhã você acerta. Então não precisa ficar com medo. Entendeu? A vida é assim, gente. A vida é cheia de altos e baixos. Aí as meninas falam assim. Vou falar meninas porque eu não lembro o nome de todas, né? Ah, mas como começar, Lúcia? O negócio de quentinha. Eu não sei nem por onde começar. Que não sei o quê. Gente, a maneira mais fácil hoje em dia de começar um negócio de quentinha é pelo iFood. Entendeu? Começa por lá. É só você pegar um computador. Se você tem um computador ou um celular, o seu CPF. Tu vai lá, abre a loja. Entendeu? E pronto. Cadrasta a sua loja lá. Monta um cardápio lá bonitinho. Monta uma loja lá bonitinha. Toda organizadinha. Entendeu? E começa. Você tem que começar de algum lugar. E o lugar mais fácil é esse. É pelo iFood. Porque, que eu saiba, em todo o Brasil agora tem iFood. E dependendo de algumas regiões, gente, não tem muitas lojas do iFood. Entendeu? Então, é facinho de você poder conseguir cliente. De você poder vender. Ah, mas eu não gosto de trabalhar pelo iFood. Então, pelo WhatsApp. Começa na sua vizinhança ali, ó. Sai de porta em porta falando que tá trabalhando com comida. Tá fazendo quentinha. Entendeu? Vai em obras. Mas, graças a Deus, gente, a nossa economia tá melhorando, né? Que a gente passou por um momento muito difícil, que foi a época da pandemia, né? Ficamos mais ou menos o que aí? Dois anos. Dois anos e pouco naquele sofrimento. Mas, graças a Deus, agora tá melhorando. O governo começou a fazer obra. As pessoas começaram a fazer obra. E quando as pessoas estão fazendo obra, gente, quem trabalha com marmita, nossa, olha, é uma mão na roda, porque vende muito. Começa a bater perna. Vai bater perna por aí, procurando obra. Chega lá e fala, ó, bom dia, boa tarde. Você que olha, eu trabalho com marmitas. Entendeu? Custa tanto. Trabalho com tantas opções por dia. A gente faz entrega. Tá aqui meu cartãozinho, se vocês se interessaram. Se, de repente, vocês não têm dinheiro pra fazer os cartãozinhos de visita, escreve num papelzinho o seu telefone. O seu zap, seja lá o que for, entendeu? Mostra o seu cardápio. Escreve tudo numa folha de caderno ali bonitinho. Olha, mostra o seu cardápio. Fala, tem isso, tem aquilo, sei o que lá. A gente faz entrega. Entendeu? E faz isso. Tenho certeza que vocês vão vender, gente. É uma maneira também de vocês começarem. Outra maneira também, gente, de começar também vendendo quentinha e é uma maneira segura, que eu tenho certeza que dá certo, é fazer igual eu fiz. Compra uma caixa de isopor, que eu tenho até uma seguidora, que ela falou que se inspirou no meu canal, no meu trabalho, e tava já se preparando pra fazer isso, pra poder vender marmídias assim. Ela falou que tinha um carro, né? Ela e o marido dela já estavam se organizando, já tinham até comprado umas coisas, entendeu? Pra poder começar. É uma ótima maneira, uma ótima opção. E é garantido. Pega uma caixa de isopor, entendeu? Faz as marmitas. Você tem um carro? Tem um carrinho? Bota dentro do seu carro. Vai pra um lugar que tem bastante movimento, entendeu? Pra um lugar que tem bastante caminhoneiros, que moram em regiões aí, ó. Que tem bastante caminhoneiros, ó. É ótimo pra vender. Vai lá, abre a mala do carro. E sai anunciando, ó, estamos quentinha, de tal valor. Entendeu? Meu carro fica ali, ó. Se vocês quiserem, é só ligar, que a gente vem aqui, entrega aqui, não sei o que lá. Entendeu? É uma ótima opção. Pra começar também. Então, tem várias maneiras, gente, pra começar um negócio de quentinha. Ah, mas eu não tenho... É... Não tenho panelas, não tenho fogão bom, meu fogão é ruimzinho, que não sei o quê. Não tenho nada. Gente, começa com o que tem. Começa com o seu fogãozinho ruimzinho mesmo. Você não faz comida pra vocês no seu fogãozinho ruim? Então, vai dar pra fazer. Porque de início não faz um monte de comida. De início é cinco marmitas, seis marmitas, dez marmitas. E assim vai aumentando aos poucos. Então, com o seu fogãozinho ruim, eu tenho certeza que vai, que vocês vão conseguir. Ah, não tenho panelas. Com as panelas que vocês têm, gente. É a panela de vocês. Que as panelas ali do dia a dia dá. Dá de boa. Pega o que vocês têm no armário de vocês. Eu tenho certeza que no armário de vocês tem um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pacote de farinha, um óleo. Eu tenho certeza que tem. Então, vai ao mercado. Compra lá dois quilos de frango, dois quilos de carne. Ou um quilo, um quilo e meio de carne pra fazer bife. Uma cebola, um tomate lá, um pimentão, um alho e não sei o que. Pronto. Você já tem aí, ó, cardápio montado. Com filé de frango você pode fazer. Mais duas caixinhas de creme de leite. Um negocinho básico lá pra fazer o estrogonofe. Com filé de frango você tem várias opções aí. Você pode fazer a milanesa. Entendeu? Pode fazer estrogonofe. Filé de frango grelhado. Que vende pra caramba filé de frango grelhado. Eu até postei um vídeo aí falando filé de frango, gente. Que vende pra caramba. Vende mais até do que o bife. Bife de orcatra. Vocês não tem noção de como vende. Com opção, com frango dá pra você fazer várias coisas com frango. Aí com a carne vermelha você tem bife. Você pode fazer um bife acebolado maravilhoso. Entendeu? Que acompanha com macarrão, com uma farofa, com uma batatinha corada, uma batatinha frita, qualquer coisa. E você já tem aí três opções aí. Filé de frango grelhado. Filé de frango empanado. Estrogonofe de frango. Olha, só com frango. Já te dei aí três opções aí com frango. Com carne vermelha. Bife, né? Acebolado. Que o povo ama. Então, com o ovinho, ó, pra economizar, que o ovo é mais em conta do que a carne, né? Você coloca, faz bife a cavalo. Um bife e um ovo. O povo ama, gente. Tudo que vai ovo, o povo gosta. Pense num prato que o povo gosta é isso. Entendeu? Aí faz ali uma farofinha, uma batatinha. Gente, pronto. Vocês já ganharam cliente já. Tá perfeito. Vocês viram só? Basta, ó, usar a cabeça, gente. Parar um pouquinho, sabe? Pensar que dá certo. E outra coisa, gente. Pra dar certo o negócio, vocês têm que se dedicar muito. Muito. É trabalhoso? É. É cansativo? É. É estressante? É. Não vou mentir pra vocês, gente. É estressante, é cansativo e muito trabalhoso. Mas se você quer, você tem que encarar, cara. Eu tenho certeza que é melhor do que você ficar trabalhando pros outros. Entendeu? Você tem que se dedicar. Ó, do fundo do seu coração. Se entrega de corpo e alma. Mas faz bem feito. Entendeu? Que eu tenho certeza que não vai dar certo esse negócio. Tenho certeza, gente, que vai dar. Aí, gente. Tem aquele medo também? Que eu não sei se é o seu medo. De se preocupar com a opinião do outro. Tipo. Ah, mas aí vai que eu tento, né? Abrir meu negócio. E não dá certo. Aí minha família vai ficar enchendo meu saco. Vai ficar dizendo. Ah, eu te avisei que não ia dar certo. E não sei o que. Meus amigos já ficam pegando no meu pé. Entendeu? Gente. Pode ter certeza de uma coisa. Ninguém ajuda ninguém. Se você chegar pra alguém falando assim. Olha, eu tô pensando em abrir um negócio. De quentinha. Seja lá do que for. Primeira coisa que ele vai falar assim. Nossa. Sério? Não. Mas isso não vai dar certo. Não. Ih, que não sei o que. Parente, então. São os primeiros. Entendeu? Por quê? Porque eles não têm coragem. Entendeu? De abrir nada na vida. E fica desmotivando os outros. Aí, ah, que você é esquisita. Não. Que não sei o que lá. Então, que seja esquisita. Que seja o diferente. Entendeu? Porque ser diferente é bom, gente. Já pensou todo mundo ser igual ao outro? Isso não existe. Então, você vai lá e abre o seu negócio. Esquece da opinião dos outros. Entendeu? E pronto. O que importa é o que você está pensando. É a sua vontade. Não fica se preocupando com a opinião dos outros, não. Porque não são os outros que vão pagar suas contas no final do mês. Não são os outros que vão pagar o seu aluguel. Não são os outros que vão pagar a escola do seu filho. Não são os outros que vão realizar os seus sonhos. Que você tem aquele sonho de viajar. Não tem? De comprar um carro. De trocar de casa. Entendeu? De sair do aluguel. O sonho é seu. Não são os outros. Então, é você que tem que correr atrás. Então, você não tem que ficar se preocupando com o pensamento de ninguém, não. Com a opinião de ninguém, não. Entenderam? E outra coisa, meu povo. Você não tem nada a perder. Por exemplo, se você está em um emprego que não está satisfeito, que não está feliz. Você vai perder o quê? Ou então, você está desempregado. Você já está desempregado mesmo. Aí você tenta abrir o negócio. Se não der certo, você vai perder o quê? Você já está desempregado mesmo. Entendeu? Então, você não tem nada a perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Porque você vai estar tentando fazer alguma coisa. Então, é muito mais fácil você ir lá tentar, entender, correr o risco de dar certo. E você conseguir realizar todos os seus sonhos, seus objetivos. Ou você ficar em casa pensando. Ah, eu poderia ter ido, eu poderia ter feito, eu poderia que não sei o quê. E continuar na mesma. Continuar naquele empreguinho que você não gosta. Continuar desempregado. Porque você não teve a coragem de tentar. Então, tu vai lá. Amanhã mesmo. Tentar. E ponto final. E você vai conseguir. Bote isso na sua cabeça. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. E tudo vai dar certo. E você tem que acreditar. Gente, olha. As palavras têm um poder tão grande. Mas tão grande. Tão grande na nossa vida. Que vocês não tem noção. O pensamento e a palavra. Tem muito poder na nossa vida. Tanto positivamente. Quanto negativamente. Entendeu? Então, tu vai acreditando que vai dar certo. Que vai dar certo. E vai dar certo. Pronto. E acabou. É isso aí, gente. Gente. Gente, olha. O vídeo foi esse. Vim aqui rapidinho. Só gravar esse vídeo pra vocês. Ele vai subir agorinha. Vou mandar pro Eric. Ele já vai subir. E eu vou cortar a minha caixa de frango. Eu tenho uma caixa de frango pra cortar, gente. Ainda pra segunda-feira. Então, se vocês gostaram. Olha. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Por favor. Pra que esse conteúdo chegue na casa de mais pessoas, gente. E possa fazer a diferença aí na vida deles. Tá bom? Ativa o sininho. Pra que você seja avisado. Do vídeo, né? Quando a gente postar vídeo novo. Pra que você seja avisado. Ativa o sininho. Não esquece de ativar. E qualquer coisa. Deixa aí nos comentários. Que eu respondo a vocês. Tá bom? Então, beijo. Tchau.